Fala pessoal, vamos aqui mais uma vez fazer um vídeo, dessa vez sobre a troca da correia dentada desse Volkswagen Polo, tá? Tá com 80 mil quilômetros, tá? Ele é o ano de 2019, daquela família EA211, motorzinho 1.6 de 16 válvulas, tá? É o motor 4 cilindros, é a versão 4 cilindros do EA211, tá? Isso aí é, a diferença desse motor para o motor do UP, por exemplo, é só que ele tem um cilindro a mais, tá? As ferramentas são as mesmas para fazer a substituição da correia e uma dica importante, se não tiver a ferramenta para fazer a substituição da correia, não se aventure a trocar, senão o carro vai ficar fora de ponto, você vai gerar um problema para você, para o seu cliente. Bom, e é isso aí, vamos que vamos. Sem muita conversa. Aqui nós fizemos a desmontagem aqui, o Manga, dá um joinha aí, Manga. Aê! Nós fizemos a desmontagem aqui da parte frontal da correia dentada, tá? Já para ela aparecer. O foco aqui é só mostrar o ponto, tá? O ponto da correia, tá? Então, feita a desmontagem aqui, nós tiramos o primeiro cilindro ali, a vela do primeiro cilindro, já subimos o pistão lá para cima, e aqui na lateral, lá embaixo, naquele pino ali, o Manga vai colocar a mão aí, tira essa lua furada, Manga. Aqui, na lateral do motor, tem esse furo aqui, onde você coloca o parafuso, já com o cilindro lá em cima, e gira o motor para a direita, ele já vai encostar nesse parafuso aqui. Essa chave que faz o encosto do virabrequim, tá? Justamente, já vai marcar o ponto morto superior, que é onde vai ser travado o ponto do motor. E aqui, na parte traseira, nós removemos a tampa da correia da bomba. Essa tampinha, a bomba d'água vai aqui atrás, tá? Ela é tracionada por correia dentada também, tá? Uma correia pequena. Então, nós fazemos a remoção dessa tampa e desse selo aqui. E é usada essa ferramenta. Tira a ferramenta aí, Manga, para eles verem. Grande caixa d'água. Essa é a ferramenta. Ela tem um código da Raven aqui. É o código 111 e 112, tá? Então, essa ferramenta vai aqui atrás, travando essa polia. Tá? Traseira do comando de escape e travando, com essa ponta aqui, a polia do lado de admissão. Tá? O comando de admissão. Coloca aí, para a gente ver aqui, Manga. Tá? Exatamente. Então, o ponto ali, com o cilindro em cima, ele já tem que casar aí. Se ele não casar, você dá mais uma volta no motor, põe o pistão mais uma vez para cima e ele já vai, a ferramenta encaixar certinho aí, tá? Caso a correia não tinha sido quebrada, tá? Se ela quebrar, aí já é outro procedimento, tá? Aí tem que remover cabeçote, que isso aí pega a válvula. Então, tá travado aqui, tá? Existe uma diferença na ferramenta do 1.0, que é usada essa ferramenta aqui para centralizar as duas polias aqui, tá? Do motor. As duas polias do comando de válvula. Mas é só usado só no três cilindros, tá? Por quê? Porque no três cilindros, a correia, a polia, ela é trioval. Ela não é redondinha, certinha, igual essa aqui. Então, ela seria, assim, de uma forma, falando de uma forma, a grosso modo, seria uma polia meio que triangular, né? A gente chama de trioval, né? E nesse caso, os quatro cilindros não é, ela é redonda certinha, tá? Então, aquelas lá precisam de sincronismo, né? Nesse caso, essa não precisa. Ela é travada lá atrás no comando certinho, né? E aqui o Manga já vai fazer a remoção da correia aqui, tá? Então, é isso aí. Não precisa usar essa ferramenta na versão, nessa versão 1.6, tá? Nem tem como usar ela. 1.6 de quatro cilindros. Vai lá, desmonta a correia que a gente vai mostrar a correia nova. Aqui o Manga já fez a remoção da correia, tá? A gente já vai mostrar o rolamento guia ali. A gente vai trocar o kit correia, dentada, rolamento tensor e rolamento guia. Vamos aqui, rolamento guia. Show. Baixa um pouquinho que eu não quero mostrar a tua cara feia. Rolamento tensor. Tá, perdeu o rolamento tensor, né? Aí. Uma baixa. O rolamento tensor. E a correia. Cadê a correia nova e a velha? E a correia nova e a velha. Essas correias aqui... Elas são mais resistentes, né? Do que as correias mais antigas, né? Então elas duram bastante. Então lembrando que a gente tá fazendo a substituição aqui... Com... Oitenta mil quilômetros, tá? Nesse caso aqui. Segue montando aí, Manga. Colarzinho aqui nele. Aê! E o Manga aqui tá tentando fazer o encaixe na correia. A correia ela é chata pra encaixar mesmo, tá? Ela entra bem apertadinha. Aê, garoto. Vamos ver aqui. Deixa eu... Vou dar espaço pra você apertar aí. Prontinho aqui, pessoal. A correia tá instalada. Só lembrando aqui que o tensor... Ele é... Você tem que tensionar ele no sentido horário, tá? Sentido horário. E ele tem que marcar aqui, ó. Pra saber se tá tensionado. Tá vendo aquela setinha ali? Naqueles dois longzinhos ali no centro, tá? Então aqui tá instalada a correia. Depois, você remove a gente... O Manga vai fazer a remoção da... Da ferramenta. Dar dois giros no motor. Encaixar pra ver se a ferramenta vai bater novamente. E é isso aí. Correndo, entrada, trocada. É só voltar a montar os kits aqui. Certo, Manga? Certo. Tem alguma coisa pra acrescentar aí? Não, não. Nada não. Certo, então, pessoal. Então, não se esquece aí de se inscrever no canal. Deixar o joinha. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão... Deixa inscrito aí. Vou deixar a descrição... Os dados da nossa oficina já na descrição do vídeo aí, na parte de baixo. Tchau, tchau.